E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Recentemente, eu recebi da editora Roco esses dois livros aqui, chamado Os Amadores e Os Seguidores. É a nova série da autora Sarah Shepard. E se você tá aí se perguntando, nossa, será que eu já ouvi esse nome? Eu tô sentindo que eu já ouvi esse nome. A Sarah Shepard é a escritora da série Pretty... Pretty... Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Mas ela é a escritora dessa série, que ficou muito famosa, inclusive virou série, né, de TV também. E ela também escreveu outras séries, mas a Pretty Little Liars foi a que ficou mais famosa. E essa daqui é a mais recente. Os Amadores é o primeiro livro dessa série e ele foi lançado em 2020. E Os Seguidores lançou esse ano, 2022. E hoje eu vou falar desses dois livros aqui pra vocês, porque eu li um seguido do outro e eu tenho certeza que a gente... Assim, essa série vai dar pano pra manga ainda. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aqui pra me apoiar bastante aqui no canal. Vamos deixar uma meta de uns 50 likes nesse vídeo? Cada like que você deixa nesse vídeo, você dá um abraço no meu coração. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E eu vou deixar o link pra você comprar esses dois livros aqui na descrição também. Já aproveita, porque esse é o tipo de livro gostoso de você passar um dia inteiro lendo. Ah, muito importante falar também que a sequência desse vídeo de sem spoilers e com spoilers vai estar tudo aqui na minutagem. É só vocês verem direitinho pra ninguém pegar spoiler, né, do que não quer. Bom, Os Amadores é o primeiro livro dessa série. Ele lançou em 2020 e ele conta a história, inicialmente, de uma estudante do ensino médio chamada Aerin Kelly. Mas eu falo Aerin, tá? Porque, tipo assim, é um nome americanizado e aí a gente tem que achar a melhor forma de pronunciar durante a gente estar lendo. Enfim, eu chamo de Aerin. Há cinco anos, a irmã mais velha dela foi sequestrada. E a Aerin foi a última pessoa que viu a Helena, a irmã mais velha dela. Elas estavam juntas na casa e as duas estavam no quintal fazendo bonecos de neve quando a Helena pediu pra Aerin ir dentro da casa buscar a bolsa dela. A Aerin foi e quando ela voltou não tinha mais Helena, só tinha as luvas dela ali caídas na neve. E, enfim, ninguém nunca mais viu a Helena. Mas, pouco tempo atrás, né, eles encontraram o corpo da Helena em determinado lugar lá e realmente mostrava sinais de abuso sexual e tudo mais. Então, esse caso, ele meio que já está completo. Ele já foi fechado. Porém, a polícia nunca aprofundou no caso pra descobrir quem que fez isso com a Helena, entendeu? Ninguém parou pra investigar isso e a Aerin fica muito incomodada com essa situação porque ela quer saber o que aconteceu com a irmã dela, sabe? E ela fica muito chateada com isso porque ninguém mais fala da irmã dela, nem os próprios pais dela. Parece que eles querem fingir que aquilo nunca aconteceu, entendeu? E num momento de desespero, a Aerin encontra um site chamado Caso Não Encerrado. Esses sites, inclusive, de casos que não foram encerrados pela polícia e que ficam em aberto e as pessoas discutem nos fóruns o que provavelmente pode ter acontecido. Eles discutem sobre as pistas que foram encontradas. Inclusive, tem muitas pessoas amadoras, mas também muitas pessoas profissionais na área de perícia, policiais. Pessoas que têm acesso a informações que podem ajudar no caso. Esses fóruns, eles ficaram muito famosos, inclusive. Eu, pelo menos, eu vejo muitas pessoas citarem esses fóruns em outros livros. Tanto livros que o foco é suspense, quanto os livros que o foco não é suspense, sabe? A Aerin comenta na pasta que fala sobre o caso da Helena Kelly, sua irmã mais velha. E ela pede ajuda. Ela fala, pelo amor de Deus, alguém vem me ajudar. Eu quero muito saber o que aconteceu com a minha irmã. É um momento de desespero. E também, esse site, caso não encerrado, ele tá ficando famoso porque muitos detetives amadores se propõem a resolver esses casos. Nem são detetives amadores. Às vezes, são só pessoas, tipo, normais, que têm um hobby em cima disso, que gostam de descobrir os casos. E aí, se reúnem pra poder achar a solução de algum caso. Inclusive, já apareceram várias vezes nos jornais, sabe? Dando credibilidade pra esse site. Então, a Seneca e Maddy, eles são muito amigos na internet. Eles fizeram amizade por conta desse site. E Maddy mora na mesma cidade que a Aerin e a Helena cresceram. Então, eles meio que se conhecem ali, mais ou menos. A Seneca vê aquele caso e, antes mesmo da Aerin pedir ajuda, já estudava muito desse caso e tentava descobrir o que aconteceu com a Helena. Então, ela decide ir pra Dex Bay, que é a cidade ali deles, pra conseguir achar uma solução pra esse caso da Helena. Eles vão ficar pesquisando. E aí, começa toda a história. Eles vão pesquisar, vão procurar pistas. Vão, inclusive, achar outras pessoas que querem colaborar com esse caso. Pra poder descobrir, finalmente, o que aconteceu com a Helena. E eles vão descobrindo muita coisa, assim, acerca do passado. E de pistas pra resolver esse caso. Como eu disse pra vocês, eu não tava botando fé no livro, não, gente. Vou ser bem sincera. Eu não sei porquê. Eu acho que eu tenho um pouco de preconceito com um livro curto. Com poucas páginas. Eu não sei porquê, porque isso não tem nada a ver, né? Tipo, às vezes o livro pode ser muito bom e ter poucas páginas. Enfim, não tava botando fé. Não tava com expectativas. E não é que eu me surpreendi, menina? Bom, primeira coisa é que o livro é de mistério. E eu tenho uma percepção sobre livros de mistério, que é assim. O livro pode ser ruim, mas ele te prende. Só por ser de suspense de mistério. E assim, é óbvio que isso não é uma coisa concreta. É só uma coisa que aparece na minha cabeça, porque eu já li alguns livros de mistério que não foram legais, assim, pra mim. Não são muito bons. Mas eles me prenderam do começo ao fim, porque eu precisava saber o que ia acontecer no final. Eu precisava entender onde é que ia se resolver o negócio, entendeu? Então eles acabam prendendo a gente justamente pra eu gerar essa curiosidade. Não preciso nem falar que esse livro me prendeu do começo ao fim. Eu queria saber o que tinha acontecido com a Helena. Já comecei a criar teorias. Já falava, meu Deus, o que tem a ver isso com aquilo? Já desconfiei de mil pessoas. Então eu ficava assim, o tempo inteiro, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas até então eu tava tranquila. Porque eu falei, ah, é um caso ali da cidade. A menina morreu, mas foi parar em outra cidade. Acharam o corpo dela em outra cidade. Então eu tava tentando assim. Eu tava, beleza, queria saber quem ali do universo da Helena tinha sido culpado por um negócio. E enquanto eu tava lendo, né, é um grupo de pessoas que não é só mais a Seneca e o Magic. É tipo, outras pessoas também, juntos resolvendo esse caso. E conforme eu ia lendo, eu falava, hum, tem um furo aí. Porque eu tava vendo assim, umas coisas tipo, como é que eles têm dinheiro pra isso? Como é que eles chegaram nesse negócio? Não tá ornando aqui pra mim o rolê. Aí cheguei no final, descobri quem era. E eu fiquei assim, uai, tem furo aí, gente. Mas aí eu cheguei no último capítulo. E aí eu fiquei morrendo de medo. Porque aí todos os furos fizeram sentido. Que até então seriam furos pra mim, né? Não tinha nem o que eu questionar. Eu tava até cogitando essa possibilidade, só que não do jeito que aconteceu. E aí eu fiquei assim, hum, como é que eu durmo hoje? Fui dormir pensando no livro. Bom, ao mesmo tempo que eu tinha uma dica do que poderia ser o final, eu não tinha, não encaixava pra mim. Eu achei que valeu a pena, tá? Porque eu me surpreendi muito com o final. Tá, vou mostrar a parte com spoilers. Você que já leu o livro, sabe do que eu tô falando. Eu passei o livro inteiro achando que era um caso, assim, ah, x, briga de família, sei lá. A menina queria namorar um cara mais velho, sabe? Eu já tava desconfiando que ela queria namorar um cara bem mais velho do que ela. Casado, provavelmente. Mas quando veio o plot do serial killer, eu tava desconfiando que podia ser um serial killer também, porque falava muito do assassinato da avó do Brett e também da mãe da Sêneca. E falava bastante da mãe da Sêneca que elas tiveram, tipo, basicamente, os mesmos sinais de estupro. Então eu fiquei pensando realmente que poderia ser um serial killer. Mas eu não achei que o cara tava ali do lado deles. Me deu um arrepio na espinha esse negócio. Eu não imaginava que poderia ser alguém ali do lado dele, sabe? Assim, a maior parte do livro eu achei que aquela Catherine, a treinadora, ela tinha alguma coisa a ver. E na realidade, eu queria muito saber melhor o porquê a gente desconfiou dela. Eu queria que tivesse um motivo pra gente ter desconfiado dela. Não simplesmente ela odia a Helena na escola. E só por isso ela não gostar da Helena e tal. E a gente descobri que era a mesma pessoa, sabe? Eu queria que tivesse tido alguma coisa do tipo, ai, ela descobriu sobre eles. E aí a Helena jogou coisa na cara dela. Eu não queria que ela estivesse lá só simplesmente pra gente duvidar dela, entendeu? Eu queria que realmente tivesse um motivo. Até porque eu achei ela loucona. Fiquei sufocada com aquela treinadora. E assim, eu vou falar pra vocês que eu não me cativei muito pela Sêneca não, viu? Eu sei que ela é meio que a cabeça ali do grupo. Mas assim, eu não consegui ficar cativada por ela. Porque eu achei ela muito chata tem hora. Achei ela muito exclusiva. Tá bom, ela tá lidando com um negócio relacionado à mãe dela. Mas assim, todo mundo ali tinha problemas em relação a alguma coisa. Tinha perdido algum parente. Então tipo, a Aileen mesmo, que é quando elas brigam, sabe? Eu sei lá, não gostei dela. Eu não gostei dela como protagonista. Não me cativou e eu não fico torcendo por ela, sabe? Por ela e pelo médio, por exemplo. Até por si no começo, mas depois eu fiquei assim, ah... E quando eu terminei o livro, eu só fiquei pensando. A Aileen é a próxima. Então a gente vai para Os Seguidores, que estreou esse ano em 2022. E que é a continuação de Os Amadores. Eu vou falar desse livro sem spoilers, pra quem ainda não leu. Mas provavelmente você vai pegar spoilers de Os Amadores nessa parte sem spoilers de Os Seguidores. Não vou entender. Porque esse daqui é uma continuação, então começa justamente quando alguns fatos de Os Amadores já aconteceram. Mas eu vou tentar falar com um mínimo de spoiler, tá bom? Esse livro aqui já conta a história depois que eles descobriram quem realmente foi o assassino da Helena. Eles estão vivendo a sua vida normalmente depois de três meses do último acontecido de Os Amadores. Bom, cada um seguiu a sua vida, só que em um determinado dia acontece um sequestro em uma região praiana lá próximo deles. Só que a menina que foi sequestrada tem uma semelhança absurda com a Helena. E como a gente sabe, né, que o primeiro livro termina relacionado com serial killer, provavelmente essa menina que foi sequestrada também foi sequestrada pela mesma pessoa. Logo vem a nossa confirmação, já que o Maddy recebe uma carta dizendo que eles têm que ir lá nessa região praiana pra poder tentar salvar a menina. E atrás dele, entendeu, tem até algumas coisas diferentes. Ele manda alguns poemas pra eles durante o livro, sabe, pra mostrar, tipo, dando pistas de onde encontrar a menina. Ele meio que deu a entender assim, vocês ainda podem salvar essa menina se vocês fizerem o que eu tô mandando. Venham me pegar, venham me procurar. E é isso que eles fazem, eles se juntam de novo e vão pra essa região praiana justamente pra poder salvar a menina e pra poder pegar o... Só que como vocês sabem, nada é relacionado à polícia. Eles são detetives amadores, inclusive se eles escondem as coisas da polícia, pode ser até considerado, tipo, você omitir provas. Eles têm que simplesmente pegar o cara e levar até a polícia, ou pegar as provas e levar até a polícia. Sem provas eles não conseguem nada. Só que dessa vez, né, meus amigos, não é só o grupo que vai. O medo vai lá junto, o favor vai lá junto. Porque assim como eu disse, no último capítulo do outro livro, do primeiro livro, você fica apavorado, porque você descobre realmente a verdade, né? Aí chega nesse que você sabe que a história já vai ser outra, entendeu? Essa história já vai ser muito mais perigosa do que a gente achou que seria. Eu só sei que a gente tem alguns pontos de vista também do assassino, né, do sequestrador. Me deixou totalmente impotente. Eles já sabem que ele é muito bom em se disfarçar, entendeu? Ele é muito bom em, tipo, aí vou emagrecer pra poder disfarçar, vou engordar pra poder disfarçar, vou mudar o cabelo, vou mudar... Então ele se transforma e aí ele pode ser qualquer pessoa, tipo, do seu lado, qualquer pessoa próxima deles, né? Ele pode ter qualquer nome. Então fica um pouco difícil, assim, na hora de você estar numa cidade nova e tentar achar um cara que talvez você nem conheça, sabe? Tipo, de aparência. Então começa a ficar um negócio bem desesperador. E eu fiquei muito irritada porque, assim, essas histórias de serial killer tem um pouco isso, né? De que o cara é tão genial, a cabeça dele funciona de outra forma, que parece que ele sempre sabe o que vai acontecer. Que ele sempre tá um passo à frente e que você pode até achar que você tá indo no caminho certo, mas ele quer que você vá por esse caminho, entendeu? Então eu acho que essa é a parte que mais me deixou nervosa no livro inteiro. Mas é um livro, assim, que do começo ao fim ele te prende e você precisa entender o que tá acontecendo no final. E você passa o livro inteiro tentando entender o que que ele quer, entendeu? Vamos pros spoilers. Provavelmente vai ter outros livros dessa série porque ele terminou de um jeito, né, que vocês sabem, terminou assim, aberto pra um próximo livro. Mas eu fiquei muito revoltada porque sempre parecia que ele estava indo pelo caminho certo, mas na verdade era sempre o caminho que o Brett queria que eles seguissem. Então eles estavam só fazendo o que o Brett queria o tempo inteiro e quando parece que eles vão pegar o Brett, eles não conseguem porque era exatamente isso que o Brett queria. Ele queria não deixar provas, ele inclusive fez aquilo tudo virar contra a menina que foi sequestrada. Então, tipo assim, é um pouco revoltante porque eu não sei se a polícia seria dessa forma, sabe? Porque se for, eu vou ficar mais puta ainda. Porque assim, a polícia não acredita, a polícia desconfia, tudo que eles falam pra polícia tá errado. E assim, eu fiquei revoltada justamente por isso. Eu queria que eles tivessem um passo de pegar o cara. E aí, quando o Thomas recebeu a mensagem de que a avó dele tava mal e ele tinha que voltar pro interior, eu falei na hora que o cara tava querendo pegar a Erin. A gente já viu no último capítulo do outro livro, sabe? Tipo, por que que eles não podiam ir com ela até o carro? O Brett já apareceu outras vezes lá pertinho deles. Por que que eles não podem seguir a menina até o carro só e deixar a insegurança? E tá disso, mas o quê? Tô aqui esperando o próximo livro, né? Que eu vou ter que ler o próximo livro pra saber o que vai acontecer. Eu não sou esse tipo de pessoa que simplesmente larga uma série só porque não aconteceu o que que você quer que aconteça. Eu só sei que eu só quero que essa autora escreva o próximo livro logo pra eu poder saber o que vai acontecer. E eu espero que não tenha milhões de livros, porque eu já vi que as outras séries dela tem milhões de livros. Eu não vou aguentar ler milhões de livros tudo picadinho de 200 páginas por 200 páginas, amor. Escreva logo um de mil páginas, dá uma de Sarah J. Maes aí, mas conta a história inteira, porque depois eu não consigo dormir pensando o que aconteceu com essa menina, coitada. Espero que vocês tenham entendido sobre o livro e tenha nascido aí uma chama pra vocês quererem conhecer essa história também. É um livro rápido de ler e que te prende do começo ao fim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui pra me apoiar no canal, se inscreve também, ativa o sininho de notificação. E é isso, um beijo e até a próxima.